E aí, gente? Tudo bem com vocês? Eu sou ótima. Hoje o vídeo vai ser um se arrume comigo para a minha formatura. Pra quem não sabe, eu tenho 14 anos e eu estou no 9º ano. Estava, né? Porque já passei. É, então, vamos com o vídeo. Voltei aqui, ó. Já acendi bem a minha ring light. A primeira coisa que eu vou passar vai ser esse lágrima de unicórnios que eu uso. Eu tô usando bastante. Olha o tanto que eu já usei, gente. Ó, adoro. E eu gosto dele porque ele dá aquele hidratado. Mas se eu passar muito, minha pele fica oleosa. Entendeu? Gente, me perdoem esse barulho de chuva, mas... É a vida. Então, eu espalho bastante e espero uns... Ai, não! Não, não era pra ter passado isso. Como você é burro. É porque eu fiz uma máscara de hidratação com ovo. É, ovo. Isso aí. Aí, ó. Tá vendo que tá meio sujinha aqui? Eu devia ter passado de maquilagem. Então, primeira coisa. Eu vou pegar um estranho que é algodão. E essa água micelar. Que é muito boa da L'Oreal. E eu vou limpar meu outro, né? Já passei óleo. Não acredito. Agora que eu já limpe a minha pele, eu vou passar esses lábios de corno, né? Porque... Eu tinha passado a época que eu tinha limpeado a minha pele. Eu gosto de espalhar bastante, porque aí entra na pele, sabe? Eu vou usar essa base aqui da Mary Kay. E ela, assim... Ela é da minha mãe, gente. Porque eu não gosto de base. Mas, gente... Eu não gosto de base. Por quê? Porque eu sinto que tem uma coisa no meu rosto. Por mais leve que ela seja. Ela é meio escura, mas depois eu vou assentar com o corretivo e vai ficar tudo certo. Bem pouco, viu, meninas? Essa base tem que espalhar rápido, senão ela vai o quê? Marcar, murchar. Gente, eu preciso de maquiagem, sabe? Porque, tipo assim... Eu compro as coisas, né? De maquiagem. Aí eu acho... Tá, agora eu tenho tudo. Só que aí aparece produto e eu fico, tipo... Eu preciso, sabe? Eu nem sabia o que era um Fix Plus. Agora eu quero um da MAC, gente. É assim, amiga. É assim. Agora vamos pro corretivo. O corretivo eu tô usando esse daqui da Maybelline. Esse daqui que eu mostrei, que eu comprei de novembro. O que eu acho dele? Ele é bom, viu, gente? Mas a cobertura dele não é aquela coisa, tipo... Meu Deus, sabe? E ele não rende muito. Tipo, eu usei quase nada e já... Saiu a metade, praticamente, do negócio. Gente, olha isso daqui, olha... Gente, olha essa... Essa pitanguinha aqui, gente. Olha que pitanguinha, gente. Agora... Vamos pra sobrancelha. Vou usar esse pincel aqui, só que eu tô precisando comprar outro. Porque ele tá muito grosso, gente. Olha essas cerdas. Eu quero mais cinco. Vou usar essa pastinha aqui da Avon Mark, que ela é muito boa. Só que esse tom tá muito quente. Então eu vou selar com um tom mais claro. Ela rende bastante. Eu devo ter ela uns... Oito meses usando todo dia e, tipo assim, céu vazada. Eu confesso que hoje eu tentei fazer uma maquiagem com sombra, mas eu não consegui, gente. Eu não sei se isso é pra mim fazer sombra. Agora eu vou pegar esse tom aqui dessa paleta, que é um marrom. Ele é um marrom, só que ele é um marrom frio. E pra minha sobrancelha eu gosto de cores frias. Tem até umas cores aqui, só que são muito quentes. Então, gente, ficou assim. Vou usar esse poque da Mary Kay, que ele é Translucent Powder. Ele é muito bom, eu recomendo. Vou passar com esse esponjinho que eu comprei. Só que quem viu meu vídeo de comprei de novembro vai entender que ela é muito grande. Vou deixar aqui nos cartinhos em casa pra vocês verem, viu? Pode que a prestar aqui embaixo do olho, porque sempre que eu passo o rio, eles carimbam, sabe? Aqui embaixo. E, gente, que carinho bem fina, sabe? Meu caso é embaixo. O contorno eu uso esse pincel que vocês viram. E essa paletinha aqui da... Ah, e tudo que eu tô usando vocês viram no vídeo de comprei. Da... Ruby Rose. Eu gosto de começar reto e ir puxando, sabe? Assim, pra parecer que é um bronzer. E eu gosto de misturar o contorno com essa sombrinha aqui, olha. Porque ela fica muito boa, viu? O nariz eu vou contornar com vocês, mas eu não gosto porque, tipo, os óculos nem aparecem bem. Então eu vou pegar esse tom castadinho nele e naquele outro lado daquela paleta. E vamos contornar. Sabe aquele contorno de nada, assim, hein? Então é esse contorno que eu passo. Eu gosto de contornar aqui pra ter um queixinho. Como diz o Christian Figueiredo. Mas esfumei, gente. Senão fica o papo. Gente, eu vou fazer uma máscara aqui de edição. Eu vou fazer assim. Quando eu abrir assim, eu vou dar com o cilho de boneca. Vamos ver se vai dar certo. Ó. 3, 2, 1 e... Voltei! Gente, olha como ficou. Ficou lindo, não ficou? Vamos barrer esse pocho aqui. O que eu faço? Eu pego um tom. Da cor da minha pele, eu gosto de usar esse bege médio. Dá bom. Ele já tá no fim da vida. Mas ele dá uma diferença muito boa. E o bom é que, como eu não gosto muito de contorno marcado, ele meio que esfuma com contorno, sabe? Esfuma com tudo. Tudo. Agora eu vou passar o blush. Então, vamos lá. O que eu faço? Blush queimadinho. Eu pego um batom vermelho. Eu tenho esse aqui da Natura Faces. Ó. Essa cor aqui, bem escura. Vou pegar com o dedo mesmo. Assim, tá vendo? Vou dando batizinhos aqui, ó. Vou pegar agora um blush que eu tenho da Natura. Que vocês já conhecem também. Não é nenhuma novidade. Gente, eu peguei esse pincel. Só um pouquinho. Só pra selar esse batom, sabe? Eu vou usar esse da Copacabana, que vocês conhecem, que eu adoro com esse meu pincelzinho aqui. Então, vamos ver se vai dar gluga nele. Não quero aquela coisa natural, não. Eu tô dando com o iluminador Soft and Gentle da MAC. Olha como ele é beautiful. Sabe por quê, né? Porque eles deixam o nariz, tipo, pra cima. Agora eu vou usar um batom vermelho. Mas o vestido é assim. Uh. Ele é lindo, gente. Ele é bem, tipo, simples. Só que é aquele simples que você já chega chegando. Então, ele é assim. De longe, ele é assim. Então, meninas. Hoje eu vou ensinar vocês a como se arrumar para ir no supermercado. Você passa um batom vermelho pá e um vestido, né, amiga? Gente, recado básico. Se vocês vieram numa formadura com um salto enorme igual eu, traga o chinelo. Eu fui pro supermercado assim. Então, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Pode ir pro outro. Tchau, agora eu vou tirar foto. Deixem o like, se inscrevam, viu, gente? Rumo a 700 inscritos. Falta bem pouco, viu, gente? Até quarta-feira. Beijão pra vocês.